Música Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Delish Dessa vez pra gente fazer uma build um tanto quanto um meme Não é uma build que vai ser competitiva com o Wraith Muita gente vai perguntar assim Nossa, mas será que dá pra mim usar essa build aí pra mim jogar ranking baixo? Será que eu posso fazer essa build aí em meme? Não pessoal, vai ser uma buildzinha meme justamente só pra gente testar O quão rápido o Wraith consegue quebrar as coisas Chutar gerador, pular janela, quebrar pallets principalmente Que é o intuito principal deste vídeo Mas o que a gente vai levar pra poder fazer isso pessoal no vídeo de hoje? A gente vai estar levando esta seguinte build aqui A gente vai estar levando força brutal Que faz com que a gente quebre barricadas 20% mais rápido E quebre geradores ou objetos quebráveis como aquelas portas daqueles mapas Também 20% mais rápido Além disso, a gente vai combar esse perk Junto com esses dois addons Que reduz consideravelmente o tempo necessário para pular janelas Abrir armários, quebrar barricadas E outros objetos E esse daqui também faz a mesma coisa Que é um outro addon dele muito raro Que também reduz imensamente o tempo necessário para pular janelas Abrir armários, quebrar barricadas e tudo mais Não só isso, como a gente também vai combar esses dois addons Com mais o motivação Que para cada gerador feito eu ganho um bônus aqui no nível 1 de 3% de velocidade de ações Para pegar, soltar, pular por cima de janelas ou barricadas Danificar geradores e quebrar barricadas também pelo resto da partida Ou seja, a gente está com dois addons e dois perks Voltados, única e exclusivamente Para poder quebrar as coisas, chutar as coisas rápidos e fazer ações rápidas, ok? Estou levando aqui também o churrasco com chili Só para a gente não ficar perdido na partida O meu perk favorito de localização Depois que eu rouco o sobrevivente Eu tenho 4 segundos aí para ver quem está a mais de 40 metros de mim do gancho E ganho um bônus de blood point no final da partida Para cada sobrevivente diferente enganchado E também estou levando o intervenção corrompida Só para a gente não tomar aqueles dois ou três geradores no começo da partida Que todo mundo sabe, né? Ah, mas está nível 1, Guigão Não importa 80 segundos é mais que o suficiente para a gente atrasar um pouco Pelo menos fazer eles saírem do começo ali Onde eles já spawnam em cima de geradores Para eles procurarem outros genes e talvez dar de cara comigo e tudo mais Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Por favor, pessoal O like ajuda demais nos vídeos aí Vamos tentar pelo menos uma média de 500, 600 likes nesse vídeo que são aqui E de repente eu posso trazer mais algum tipo de build meme Bom, então é isso, pessoal Não esquece de deixar o like, pessoal Ajuda demais Vamos tentar bater pelo menos uma metinha de 600 likes nesse vídeozão aqui Se passar disso, chegar a mais Quem sabe até mil Melhor ainda, pessoal Mas, pelo menos aquela metinha básica aí Dos videozinhos aqui Não esquece de deixar o like, então Se possível, um comentário também ajuda bastante nos vídeos Compartilha com um amigo que não conhece o canal E você gosta desse canal Quer apresentar para ele Manda o linkzinho lá De repente ele se inscreve Curte o canal também A gente cresce mais com a família aqui, beleza? Então é isso aí Vamos lá Valeu, falou e eu fui Tamo junto Hum, vamos lá Os caras botaram esse mapa Um mapa muito longo Hum, não curto muito floresta vermelha, cara Mas ok Vamos ver se a gente acha o primeiro cara por aqui Sabia Bora Queria que ela dropasse alguma coisa pra mim, né? Dropa 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 pra mim Bora Vamos ver Mano, olha a velocidade disso, cara Nossa senhora Mano, é muito rápido, velho Eu não achei que fosse tão rápido, cara Nossa, tem um base aqui Mano, eu não achei que fosse ser tão rápido, velho Beleza Uma pessoa antes do corrupt É o que eu preciso Tem um cara não fazendo nada E tem outro lado, outro lado do gen Do mapa Não sei se eu dou uma pavora nesse cara aqui Do gen Ou se eu vou naquele maluco Vou nesse cara do gen É mais certo que ele vai estar aqui Eu vou ter que ficar procurando outro cara ainda Oi Ué, tinha mais alguém ali? Whatever, mano Eu vou comitar a Chase nessa Nessa mina aqui ainda, velho Tem problema, gente Pula é Insta, basicamente Tem DH Beleza O cara tá quase entrando no struggle lá, hein, velho Acho melhor vocês Apressarem, hein, mano Ok Deixa eu chutar esse gen aqui Olha a velocidade disso É insta, velho É muito insta, cara Só dá uma olhada, né Tem um cara ali em cima Tem um cara aqui em cima, velho Deixa eu chegar nele Porque os outros estão se curando ainda Ah, ele saiu daqui Maravilha Beleza Vamos lá, Claudete Vamos lá, Claudete Vamos lá, Detinha Beleza Nossa, olha a velocidade disso, cara É muito insta, velho Beleza Vai pro chão essa Det Já vamos rocar Mano, o cara nem espera que vai quebrar tão rápido, tá ligado Ele nem espera Os caras também estão curando na velocidade da luz, né Convenhamos Ok Aí tu tá Aí tu tá me tirando, né, mana Hum, achei que ela ia dropar essa Palette aqui Bora Dropa essa Palette ali pra mim, vai Aí tu tá estrolando, velho Aí tu tá estrolando Ela deve ter DS, né Então deixa eu usar 4 gen ainda Não, ok Já vamos dar um chego lá na Claudete Eu tô com uma stack do Fire Up Então eu tenho 3%, eu tenho 23% combado Pra quebrar as coisas, né Com o... Com força brutal mais o Fire Up Agora 26% A mina vai cair aqui, ó E eu já vou... Vamos dar uma chase nela, velho Tem as duas correndo pro mesmo lugar Valeu Meu Deus, é muito rápido, velho Meu Deus, é muito rápido, velho Pega Ok, obrigado Tchau Bora, mano O foda desse mapa é justamente isso O tamanho dele Fica difícil meter pressão de tão grande que ele é Tá, eu preciso te tirar da partida, minha filha 3 geradores E o mapa não joga ao meu favor Toma Dropa pra mim É, falei Muito insta, minha filha Muito insta Falei pra ti Dead hard Eu tô metendo uma pressão neles, tá ligado O que que tu quer fazer, mana Vem cá Isso, obrigado Me dá hit free Ah, é um SWF? Não sabia que era um SWF Aí tu tá estrolando, né, velho Aí tu tá estrolando também, né Vem cá Vai ter que perder tempo pra levantar tua amiga Ótimo, gastou um DH ali à toa Meu Deus do céu, cara Eu não tenho gancho Pode é que eu não tenho gancho, cara Ok Na verdade eu tinha um gancho ali, né, velho Ah, mana Venham, venham Corram todos atrás de mim Porque eu quero distribuir tanto hit free Depois que eu enganchar ela Corram Só corram Que? Bora Bora, bora, Claudete Bora, Claudete Bora Bora Beleza, caiu Só tive que concentrar um pouquinho, pessoal Beleza Temos um cara indo pro gen Um cara metendo self-care Tudo que eu queria Eu chuto esse cara aqui Falou que tá indo salvar Tá indo salvar Ok Feio de bola Beleza Só pra não ativar o BT Só pra não ativar o BT dela Caso ela tenha Nossa, esse hit quase não pegou Como assim? Vou jogar achando que tem DS Porque é provável que ela vai ter Beleza Tá me faltando Pop aqui, velho Senti falta de um pop agora Tô sentindo uma falta de pop incrível aqui, mano Todo mundo morre na Hulk, basicamente Vem cá Preciso te matar logo Eu não tenho mais tempo, velho É começar a matar em sequência, velho Agora Aí morreu anyway, velho Anyway morreu Ok Ok Não sou tão cego assim, né Com essa tua roupa aí Ok Só ver se ela não vai voltar, né Ela vai querer me levar pra longe Eu não vou ir pra longe Ok Boa Tudo que eu queria Tudo que eu queria que tu se travasse Maravilha Menos dois Dá pra fazer um 3K ainda Dá pra fazer um 3K ainda Só bora Boa Mas eu te vi, minha filha Vocês querem muito Terminar esse gem aqui, velho Maravilha Já vi onde é que ela tá Ah, tu tem Saco Kit Magic ainda, velho Caramba Será que ela pega uma hatch? Será que ela caga uma hatch, velho? Ela tem DH ainda Ok GG, mano GG Deu uma Sabotinada ali no meio da partida Mas Deu bom de resto, velho Faltou um slow no gem Mas ainda assim deu bom Mano Olha essa build E olha A velocidade disso, cara É absurda Absurda Bom, anyway Deu um baita partidaço Vocês viram o quão rápido consegue ser Esses dois addons Combado com o Força Brutal E mais O bônus do Fire Up Cara É absurdo É muito insta Eu basicamente Dou um fast vault na janela Vocês viram ali, né, velho Absurdo, cara Bom Mas é uma buildzinha meme Como eu disse no começo do vídeo Não é uma build que eu vou Recomendar a você Pra ser competitivo Com o O Rafe, tá? Não é esse tipo de build Aqui que eu vou Botar pra vocês Uma buildzinha meme Só pra gente gravar um videozinho Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Não esquece, pessoal Portifica com like aí Que sempre ajuda muito o canal Beleza? Então é isso aí Valô, falou E eu fui Tamo junto